Oito de Março Dia da Mulher Nasce hoje a mulher Hoje tornaste mulher Ainda ontem eras miúda Aquela miúda linda de cabelo ao vento Correndo nos vagens e nos blugodos Jogando a malha, saltando a corda Jogando os lobos de lata Ontem eras uma menina Hoje, mulher és Tornaste mulher Mas, notem Que ser mulher Não se define pela sua idade Não se define pelas curvas Preciosas, maravilhosas Torneadas, perfeitas que ela tem Ser mulher Não se define pelos olhos lindos Dos lábios macios Que tem Mas sim, ser mulher Se define pela sua maturidade Pela personalidade Pela lealdade Pela sinceridade Pela amizade Pela amizade Pela amizade Pela amizade Pela amizade Pela amizade Ser mulher não é ser escrava, ser submissa ao homem Ser maltratada ou inferiorizada Porque Deus a fez das costelas e não dos pés do Adão Ser mulher é ser a base, a razão, a existência Ser mulher de uma nação Feliz dia da mulher Hoje nasceste Se és uma mulher, partilha esse vídeo com outras mulheres Se ignorares, isso quer dizer que não és mulher E se tu, meu irmão, tu, meu amigo, tiveres uma mulher na tua vida Dedique esse poema, essas frases a ela Faça sentir importante Porque sem a mulher não existiríamos Pois é graça a mulher que hoje gastamos É graça a mulher que nós nascemos Então valorize, ame, cuide, proteja Porque você tem a mãe E ela foi a mulher que te concebeu Te carregou nove meses E com dor Deu-te à luz Então E cuidar de ti Até então Feliz dia de mulher Especial, minha mãe Um grande abraço Um grande amor Carinho Tudo de bom pra você A flor Do meu jardim Tu És a única no meu jardim Pois És rara És especial Sem ti Nada só A minha existência Só depende De ti Só foi graça A ti A tua boa Compaixão São quantas as mães Que abortam Que matam Mas você não Você cuidou Você protegeu Você amou Você amamentou E hoje Gastou Muito obrigado Feliz dia de Feliz dia das mulheres Todas as nossas mães Isso Foi do coração Para vocês Então Partilhe Partilhe Com outras mulheres Partilhe Com suas Partilhe Com vossas esposas Meus mães Fui